Agora eu quero chamar a sua atenção, estou recebendo aqui os atletas Não vai me convimentar? Você só vai me dar soco só Mestre e também a turma do Taekwondo Nós já fizemos matéria com eles, já falamos do campeonato nacional Que a... esqueci o nome A Thaís Que a Thaís participou lá em Fortaleza E agora chegou a hora, quem treinou treinou Quem não treinou não treina mais Porque essa atleta e aquele atleta ali Vão participar do maior campeonato de Taekwondo do Brasil É isso mesmo, Mestre? Escolar Escolar, né? Isso Boa tarde Boa tarde Mais uma vez agradecer ao grupo RCN pela oportunidade de a gente estar apresentando o nosso trabalho de novo Sim, é o maior evento escolar Pra gente é considerado como se fosse uma Olimpíada escolar Porque agora a gente vai pra fase nacional E passando a fase nacional, de repente vão ter algum atleta de Três Lagos indo pra França Então na verdade, Mestre Celso, não é a Olimpíada Então é como se fosse uma seletiva É, agora é uma seletiva Porque os campeões, o campeão na verdade Vai pra França Tem vaga pra França Aí sim o bicho pega Porque é a Olimpíada Mundial Escolar É que a gente fala o trabalho como um todo É como se estivesse trabalhando pra ir pra uma Olimpíada Porque é o maior evento escolar Claro, com certeza Bom, os dois são de Três Lagos Sim E temos chance? Que fica a pergunta no ar Eu acredito muito no potencial dos dois Só que a gente tá indo pra Campo Grande Pra integrar a equipe lá Então a gente tá indo com mais atletas de Sonora, Rio Brilhante, Campo Grande Eu tô indo como técnico do masculino E o outro mestre tá indo, o mestre Fábio, como técnico do feminino E a gente tem, não só o estado tem muita chance Como o Três Lagos também Eu acredito muito no potencial dos dois Presta o microfone aqui Mestre Celso Teu nome? Eloísa Eloísa, como é que tá a ansiedade aí Às vésperas desse maior competição? Tô nem dormindo mais de ansiedade Pra ir logo Doida pra dar o meu máximo lá É, mas cuidado que a ansiedade pode atrapalhar também Sim, com certeza, tem que ter o equilíbrio Você já conhece seus adversários? Não Ainda não? Nenhum O que você acha? Chega lá, a gente vê e... Bater de frente É isso que eu gosto, meu amigo É isso que eu gosto Tem esse negócio, ah não Chegou lá, bateu de frente e vai, é isso mesmo Parabéns, hein? Tô na torcida Deixa eu falar com esse daqui Vou tentar entrar aqui na sua frente aqui, mestre O nome, tá rindo, né rapaz? Tá confiante demais, cara Luís Ô Luís Tá confiante ou tá ansioso? Esse sorriso aí de ansiedade? É, os dois um pouco Não é mesmo? E aí, como é que tá? Como é que você se preparou aí pra essa? Ah, se preparou bastante Dedicar 100% ao esporte, né? Pra chegar a ter um resultado bom Assim como eu falei com a Heloísa Conhece algum adversário? Não, até... Não E aí, chegou lá? É, o pau vai comê-la Mersel, segura aí, Mersel A gente tá brincando um pouco aqui com os atletas A gente sabe que é um trabalho sério A gente sabe que a competição, a dinasia de... É sério Além do taekwondo Nós temos também a possibilidade do atletismo Que vai estar representando Três Lagos Sim Agora vamos falar desses dois Tanto do Luiz quanto da Heloísa É anos e anos de trabalho, né? Ah, muito O Luiz, se eu não estiver enganado Ele tá comigo há sete De sete pra oito anos Ele tá comigo treinando A gente já participou de outros eventos Mas um evento nessa magnitude assim Eu acho que vai ser o primeiro Que ele tá indo Com uma responsabilidade muito grande A Heloísa também tá comigo Mais ou menos esse tempo também Ou até mais, né Lu? 11 anos 11 anos, hein? Então não é do dia pra noite Que um atleta consegue chegar Nesse ponto pra estar pronto Pra ir pra esse evento Tem que passar por várias situações Até chegar aí Primeiro passa aqui pela fase municipal Depois pela fase estadual Agora estamos indo pra nacional E quem sabe pra mundial E só pra você de casa Ter um pouco do conhecimento Eu já tenho oito anos Que acompanha o esporte Não só o taekwondo Mas não só o futebol Mas outros esportes Quando a gente vê jovens Como a Heloísa O Luiz Tão novos, né? São novos São ainda entrando na adolescência Se abdicando Porque a vida de um atleta É de completamente abdicação Porque não tem festa Você tem que abrir mão de muita coisa Abre mão, não é mesmo? Tem Porque se você quiser levar uma vida regada A festa, a bebida Fumo, etc Você não vai ser Você vai estar ali dentro do Vamos dizer assim Dentro daquele grupo normal Se você quiser se destacar Você tem que fazer alguma coisa de diferente E tem que se dedicar muito Muito mesmo Tem gente que chora Nesse Celso já pega pesado, né rapaz? Já vai e fala do fundo São adolescentes Mas é uma vida regrada mesmo É uma vida regrada Mas o importante é que são jovens E que estão no bom caminho do esporte Não é mesmo, Nesse Celso? Sim, sim Estão bem encaminhados São atletas que tem que estar dentro da escola Tem que ter um bom Tem que dar bons exemplos Porque também não adianta só o atleta ser dedicado Você sai aqui na rua amanhã Tá brigando ali Isso tudo pesa muito Então a dedicação tem que ser 100% É isso mesmo E muito treino Agora, Mestre, só pra gente concluir aqui O senhor, com a sua experiência já no Taekwondo É Como é que esses jovens vão encarar lá Outras seleções? Vou chamar as seleções São Paulo, Rio Qual é o estado do Brasil, da federação Tem o Taekwondo Assim como o nosso de expoente também? Forte São Paulo é muito forte Rio de Janeiro, Paraná São estados que normalmente dão muito trabalho É, né? A Luiz está com quantos anos? 17 E o Luiz? 16 16 O Luiz já está classificado por Jogos Escolares da Juventude desse ano também Ó, rapaz Bom, o nosso tempo é curto Mas ainda bem que vocês vieram aqui A gente que agradece A gente fica aqui na torcida, viu, Mestre Celso? Estamos na torcida Ó, e outra coisa Chegou lá Já faz foto, faz vídeo Manda pra gente Porque a gente precisa informar aqui Os nossos amigos três lagoenses Que gostam do esporte A gente vai mandar Luiz, boa sorte Mestre Celso Muito obrigado mais uma vez Luizão, boa sorte, hein, garoto Firme lá, hein? E assim a gente se despede Amanhã tem mais Tchau